E aí galera, ligado aqui no canal, bom e barato os suplementos, bom, hoje como vocês já estão vendo aqui na minha mão, eu vou estar fazendo um vídeo para falar para vocês o que eu achei sobre esse suplemento aqui, que é o Sintasix, é um suplemento que está muito famoso aí de um ano para cá, ele vem sendo muito utilizado, ele ficou muito famoso também por ter sido recomendado por fisiculturistas como o Ron Kuhlman, então eu vou estar falando minhas considerações finais sobre ele, eu já usei praticamente tudo, ele está mais ou menos aqui, então eu acho que já dá para eu ter uma base sobre como falar dele para vocês, porque vocês sabem que eu gosto de usar o suplemento todo ou praticamente todo antes de falar dele para eu saber se eu gostei ou não. Então vamos lá, o que seria a Sintasix e por que esse nome? A Sintasix, ela se destacou principalmente porque ela é um suplemento que possui seis tipos de proteína, você vai falar, como assim seis tipos de proteína? Proteína sim, é a mesma coisa no seu corpo, mas só que tem diversas fontes e também tem diversas velocidades de absorção pelo seu corpo. As fontes de proteína que a Sintasix possui são essas aqui, olha, Whey concentrado, Whey isolado, caseinato de cálcio, caseína micelar, proteína do leite e albumina. Como vocês puderam ver, ela tem diversos tipos de proteína e por isso que é esse nome, Sintasix. Esse Six aqui, o seis, é por causa dos seis tipos de proteína que ela possui. E aí vocês vão perguntar, isso é bom ou ruim? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Antes de falar se isso é bom ou ruim, vocês sabem que eu gosto sempre de mostrar para vocês a informação nutricional. Ela está aqui, mas eu vou deixar do lado para vocês para ficar mais fácil de visualizar. O produto tem seis gramas de gordura total, mas isso não é muito porque somente dois gramas desse gordura total que é saturada, o resto da gordura é gordura boa. Tem 60 miligramas de colesterol, que é uma coisa boa também. 160 miligramas de sódio, que é uma coisa assim, não está alto, mas também não está baixo. 220 miligramas de potássio, está na média. E aí muitas pessoas vão se assustar com essas duas informações principais, são carboidrato e proteína. O produto tem 22 gramas de proteína, está na média de qualquer proteína que você comprar, só que ele tem 13 gramas de carboidrato, que é uma quantidade assim, alta, muito alta. Para quem não sabe, esse carboidrato whey protein ou outros tipos de blend proteico, normalmente vem com cerca de 2 a 5 gramas de carboidrato, ou pelo menos eles alegam ter isso. E esse que tem 13 gramas de carboidrato, que é uma coisa muito alta, já vira um ponto negativo do produto. Mas antes de falar dos pontos negativos, vamos lá para falar o que eu achei de bom nesse produto aqui. A questão dele ter 6 tipos de proteína, ou seja, faz com que a absorção dele seja média. Como assim média? Ele varia. Desse lado aqui a gente tem algumas proteínas que são de absorção rápida pelo seu corpo. Desse lado a gente tem algumas proteínas que são de absorção lenta, e aqui a gente tem de absorção média. Ou seja, a gente tem um período de proteína que ele vai sendo absorvido pelo seu corpo durante muito tempo. Dizem eles, a BSN, que é a fábrica que fez esse produto aqui, dizem eles que ele leva até 7 horas para ser absorvido no seu corpo. Então essa versatilidade do produto é muito boa. Você pode tomar ele de manhã, você pode tomar ele antes do treino, você pode tomar ele depois do treino, você pode tomar ele antes de dormir, você pode tomar ele junto de uma refeição. Então isso fez com que eu gostasse demais do produto, cara. Porque a qualquer momento que eu quiser eu posso tomar ele que não vai ter problema, é claro. Não falando ainda das quantidades de carboidrato que ele tem. Outra coisa que eu gostei muito foi a diluição dele. É só você colocar ele na shakeira, misturar, que ele mistura de boa, não fica pozinho sobrando, não forma aquelas bolinhas, muito menos espuma. Então a diluição dele é uma coisa muito, muito boa. E o gosto? Vamos lá. O gosto que eu pedi, está escrito aqui, ó, Strawberry Milkshake. Ou seja, o milkshake de morango. Eu posso dizer pra vocês, não é o melhor proteína que eu já tomei. Mas de morango, é a melhor proteína que eu já tomei no sabor morango. Porque a melhor que eu tomei foi o Isocene, da Dymatize. Esse aqui, no sabor morango, é o melhor que eu já tomei. Realmente tem gosto de milkshake de morango. Isso é raro, mas realmente tem. E por isso que tem aquele tanto de carboidrato. Porque pra ficar com um gosto bom assim, você tem que colocar carboidrato. Outra coisa que eu gostei nesse produto, e gostei muito, foi que ele vem com scoop. Um scoop muito grande, como vocês podem ver. Mas esse scoop aqui, ó, como eles estão falando, tem cerca de 47 gramas do produto. E 47 gramas desse produto vai te dar 22 gramas de proteína. Então, agora que eu já falei dos pontos positivos desse produto, que eu gostei, agora eu vou falar dos pontos negativos dele. Primeiramente, como eu estava citando aí antes pra vocês, tem muito carboidrato, cara. 13 gramas de carboidrato é uma coisa acima demais da média. E pra você pagar um preço nesse, que eu vou falar o preço desse produto depois, não iria valer a pena por essa questão do carboidrato. Tudo bem, se você tá numa dieta pra ganhar massa, como eu estou nesse momento agora, que você tem que comer muito carboidrato, beleza, é ótimo pra você. Pra mim tá sendo ótimo por isso. Mas se você tem cutting, por exemplo, que é o período que você tá querendo perder gordura, como que você faz? Não tem jeito de você ficar consumindo todo esse carboidrato somente na proteína. Entendeu? É complicado, ainda mais se você tá numa fase, então, que você zera o carboidrato. Como que você toma um produto desse? Não tem jeito de tomar. Entendeu? Então essa quantidade de carboidrato é muito alta. E outra coisa ruim nesse produto, eu vou deixar um print aí pra vocês agora, é o preço dele aqui no Brasil. No Brasil, esse produto é isso mesmo. O preço mais barato que você vai achar nele, eu pesquisei, vai ser R$220,00. R$220,00 por um pote de suplemento, cara, é uma coisa absurda ao extremo. Porque com R$220,00 você consegue comprar 3, 4 quilos de algum Whey Protein nacional. Pode não ser da melhor qualidade, mas você consegue comprar. Já lá fora, no exterior, eu comprei ele, eu importei esse produto. Ele custou R$32,00 mais o frete, que aí varia do frete que você vai pedir. Mas por R$32,00, realmente vale a pena. Então eu vou responder pra vocês a pergunta do vídeo. Vale ou não a pena comprar o Sintasix? Bom, concluindo, ele é um produto que tem 22 gramas de proteína, tá na média. A questão de ser uma absorção rápida, média e lenta é uma coisa muito boa. Outra coisa que eu esqueci de falar é que ele tem 10 gramas de aminoácidos essenciais, que seu corpo não produz. Então essas 10 gramas não são de BCAA, são de aminoácidos essenciais. Preste atenção no que eu tô falando. Então, nesse quesito, o preço dele que vai falar se vale ou não a pena você comprar. Se você for importar esse produto, vale muito a pena. Foi uma das proteínas, as melhores proteínas que eu já tomei, se não foi a melhor até hoje. Mas se você vai comprar no Brasil, cara, passa longe dessa proteína aqui no Brasil. Importa. Não dá dinheiro pra esse povo, porque tão abusando de nós. Não dá dinheiro porque tá muito caro. Então, galera, eu queria saber se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí embaixo, comenta se você gostou ou não. Avalie. Se possível, adiciona os favoritos. E foi isso, galera. Valeu, falou. Fiquem com Deus, porque Deus é muito bom. E até o meu próximo vídeo.